E essa nova geração do futebol amador traz consigo o orgulho de ser angatubense. As histórias do passado, dos grandes nomes, dos grandes times, do estádio lotado, que hoje incentiva novos representantes e novas equipes a continuar levando o nome de Angatuba o mais longe que se possa alcançar. A Várzea respira em Angatuba. Legenda Adriana Zanotto 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 Juninho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto